Bom dia, começa agora o programa Jornal da Cultura, a primeira edição. Bom, agora em Teresina são precisamente 7 horas e 9 minutos. Vamos ao nosso editorial? Vamos ao nosso editorial no programa de hoje. José Antônio Saraiva é conhecido por aqui como conselheiro. Todo mundo chama conselheiro Saraiva, não é isso mesmo? Tanto Paulo Araújo quanto Paulo Martins, que estão aqui no estúdio hoje, e os ouvintes da FM Cultura. Quero lembrar que você pode acessar também a FM Cultura pela internet, tá? fmculturadeteresina.radio.br É hoje a melhor página de rádio na internet aqui da região Nordeste. Mais adiante. Esse título de conselheiro ele ganhou depois, não foi quando era aqui presidente da província. Foi atribuído pelo imperador Pedro II, que admirava sua vitalidade e a disposição dele para o trabalho. Saraiva, como presidente da província do Piauí, transferiu a capital de Ueiras para a Chapada do Curisco em razão do comércio. Caso contrário, o Piauí deixaria de existir naquele tempo motivado pelo desenvolvimento acelerado de Caxias, no Maranhão. O conselheiro, que ainda não aconselhava ninguém, a não ser a sua própria consciência. Ele era muito jovem, tinha pouco mais de 20 anos de idade, e naquele tempo os jovens, veja bem, trabalhavam muito cedo. A responsabilidade grande de dirigir uma província, porque é um Estado, não é? E dirigir bem, porque, eu vou dizer porquê, aqui nesse editorial. Ele decidiu, e bem decidido, que a Chapada do Curisco seria a capital da província para garantir a autonomia administrativa da unidade imperial, e mais tarde pensaria em outros considerandos. O economista Felipe Mendes disse que, até hoje, esta foi a única medida efetivamente administrativa adotada por um governante piauiense, tanto no período imperial, provincial, quanto no período republicano. A única medida em todos os tempos da história do Piauí. Todos os demais procedimentos foram feitos, posteriormente ou antecedentemente, seguindo a razão política partidária, os interesses familiares e, notadamente, os interesses econômicos e também pessoais. Por conta dessa atitude corajosa do presidente Saraiva, em 1853, Teresina é hoje a capital do Piauí. E uma capital, diga-se de passagem, não apenas comercial, mas uma capital tipo exportação. Nós temos, no bairro Mocambinho, um centro de produção implantado pela prefeitura de Teresina, isso aqui é muito interessante a gente observar, que precisa ser visto com mais atenção pelos habitantes da cidade e pelos próprios moradores do estado e outros estados da federação. Tudo porque existem ali artífices da melhor qualidade, gente que faz acontecer diariamente uma produção que junta arte, beleza, praticidade, economia, utilidade e, acima de tudo, que é feito por nossa gente. Alguma coisa de muito especial, que tem uma particularidade toda teresinense. Feito pela gente, pela gente do Piauí, pela gente de Teresina. Porque nem precisa ser mesmo nascido em Teresina. E que por isso mesmo deve ser valorizado, soberanamente valorizado. Não se trata, veja bem, meu caro ouvinte, de valorizar somente porque é produto da concepção de um teresinense, da produção artesanal de um teresinense. Ou mesmo piauiense de outra cidade, como eu disse, que aqui resida, e que por isso mesmo já se tornou um autêntico filho desta terra abençoada. De modo algum. Nós estamos falando, sabe por quê? Nós estamos falando porque é coisa boa, porque é produto da melhor qualidade, da melhor concepção. Muitos comerciantes de outros estados, e aqui nós podemos citar o Ceará, o Rio Grande do Sul, a Paraíba, aliás, o Rio Grande do Norte, aqui no Nordeste, para citar, mas também podemos citar o Rio Grande do Sul. Podemos citar o Sergipe, podemos citar Pernambuco e até São Paulo e Rio Grande do Sul, como eu disse há poucos instantes. Mas comparecem para adquirir e, posteriormente, revender esses produtos. Claro que na revenda, olha o que é que se faz. É a inteligência do comerciante. Faz-se uma aposição de marca própria. Como é que isso funciona? É a chamada grife. Porque isso ajuda, mas descaracteriza e vende mais. Porém, no fim das contas, é uma bolsa, um calçado, um vestido, uma estatueta, um produto genuinamente nosso, de Teresina, do Piauí, da nossa gente. Se você soubesse que era de Teresina, você dizia, ah, de Teresina eu compro lá, bem baratinho. Mas quando você chega em São Paulo, ele tem comprado aqui, chega lá, ele posiciona, ele aposta uma marca própria, uma grife, lá de São Paulo, e vende pelo décimo valor, dez vezes mais o valor do preço, mas é um produto genuinamente teresinense. E eu já vi isso acontecer, e nós temos matéria para mostrar isso aqui. E vamos mostrar. Bom, sendo assim, o nosso editorial de hoje, ele trata exatamente isso. O jovem Saraiva, com sua capacidade de valorização desta terra, porque ele trouxe lá de Oeiras, quantos séculos Oeiras já era a capital da província do Piauí? Há três séculos. E ele teve essa capacidade de ver o potencial que tem essa região, o potencial que tem essa gente, e trouxe para cá, para garantir a sobrevivência, tanto da nossa unidade provincial, que era a província do Piauí, como foi a única, segundo um dos maiores economistas do Estado, e quiçá do país, que é o doutor Felipe Mendes, porque foi a única medida efetivamente administrativa adotada até hoje, até hoje, aqui na província e aqui no Estado do Piauí, porque eu estou falando do período provincial e do período de Estado, de República. E ele viu essa potência aqui, viu essa gente trabalhadora, essa gente honrada que trabalha, e quando a pessoa vem para cá, que ela se torna teresinense, genuinamente teresinense, ela também ganha essa aptidão, não importa de onde venha, ou da grande teresina, das cidades do entorno, o que importa é que aqui se labuta, aqui se trabalha e aqui se produz a melhor qualidade. E nós devemos valorizar essa produção e perceber no sentido desse valor a importância que temos para outros Estados e até mesmo para outros países. Teresina Grandiosa, Grande Teresina, é o nosso editorial de hoje.